Olá pessoal, eu me chamo Aline Rodrigues, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje o vídeo é de agradecimento, tá? A gente hoje completa aí mil inscritos e também junto à monetização, né? A tão sonhada monetização aí pra todos nós que faz vídeo, né? Que faz conteúdo aqui no YouTube, tá? Então, eu agradeço muito a vocês que estão aqui com a gente, vocês que estão chegando também, muito obrigada, tá? Por cada um que vai chegar, agradecer aí os parceiros, todo mundo que ajudou a gente, tá? Eu não vou falar o nome, mas quem ajudou aí sabe, né? Que eu tô agradecendo. E muito obrigada mesmo de coração, tá? Eu peço a vocês agora aí... Para você estar assistindo nossos anúncios. Você pode estar dando aquela força, fortalecendo aí, se inscrevendo no nosso canal, dando like, tá? Comentando e compartilhando aí o nosso conteúdo, ok? Muito obrigada, ficam todos com Deus. Março, né? Aconteceu uma coisa muito chata aqui, né? Na saúde do meu pai, ele teve um AVC, ele vai estar falando um pouquinho aí no vídeo. É uma coisa muito chata, né, gente? A gente não espera, né? Que essas coisas aconteçam, mas aconteceu, né? E graças a Deus está sendo já medicado, a gente correu, né? Com ele, ele passou mal, estava com um amigo pescando, né? Mas graças a Deus o socorro foi bem rápido. E Deus está no controle, né? Está no controle de tudo. Eu tenho alguns vídeos aí no canal já, mas qualquer coisa isso eu não estou postando aí por falta mesmo, né, dele, porque aqui a gente mostra muita planta, né? A gente faz as mudinhas, ele faz as mudinhas, né, gente? Que eu só filmo. É ele que sabe, né? Das coisas. Então, é... Caso aí eu ficar um pouquinho aí parado aí, né? No canal, vocês já vão saber por que que é. Então, gente, vamos lá, né? Começar aí, dar início aí ao nosso vídeo. Estou muito feliz mesmo, gente. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? É... Muito feliz, muito feliz. Não tenho nem palavras para agradecer, tá bem? E vou estar aí passando aí, né, na telinha aí alguns trabalhos nossos, né? Alguns envios aí de sucesso, tá? E você que não conhece, corre aí no nosso canal aí para estar conhecendo, tá? Temos playlist aí no canal. Temos aí a nossa maratona, né? Que finalizou aí, foi o mês todinho aí de março de 2022, né? Só maratona aí, só receita aí de fruta a pão. Que você possa conferir aí nas nossas playlists. Que fica aí logo aí em cima aí do canal. E... Muito obrigada. Só tenho que agradecer mesmo a vocês. Gratidão mesmo, de coração. Por tudo aí que nos ajudou. E que com certeza aí vai estar continuando aí a nos ajudar aí, né? Se inscrevendo no canal, a dando seu like, né? Muito obrigada mesmo. Oi, minha gente. Nós estamos hoje aqui para agradecer. Agradecer primeiro a Deus. E... Depois a vocês aí que nos concederam essa ajuda aí no YouTube aí. A gente fez esse cabalzinho no YouTube. Aí agora a gente está agradecendo a vocês pelos mil inscritos. Que vocês nos concederam aí também ajudando a gente. Monetizar o nosso canal. Então, a gente agradece a vocês o que vocês fizeram pela gente agora. E a gente vai continuar também com esse trabalho aí para mostrar vídeo para vocês. Que Deus esteja sempre no comando, nos ajudando. E a gente vai continuar para mostrar vídeo para vocês aí, para melhorar nosso YouTube, nosso vídeo também, cada vez mais. E eu tive um probleminhazinho de saúde, né? Um ABCzinho que eu não desejo para ninguém. Mas... E Deus está no comando. Se alguém tiver algum probleminha de dores, de cabeça, uma falta de ar, assim... Corra para o médico, gente. Não espere que o que eu passei eu não desejo para ninguém. Deus quis que eu ficasse mais um pouco para poder... Aqui na Terra, né? Fazer um tratamento. Aí a gente vai continuar a mostrar vídeo para vocês assim que eu melhorar. Que eu estou com um tratamento longo aí. Mas eu agradeço a Deus. Que Deus me salvou dessa daí. Nessa aí. E... A gente está esperando aí... Melhorar para gravar mais um vídeo para vocês aí. A gente tem só agradecimento a vocês. Os inscritos, os não inscritos também que assistem a gente. Entendeu? Essa gratidão que vocês têm pela gente. A gente tem por vocês. Fazendo outros vídeos aí para mostrar para vocês aí. Para alegrar aí. Tá bom? Agradeço de coração a vocês. Tá bom? Dê o like aí. Se inscreva no canal. E estamos juntos. Tá? É isso, pessoal. É isso aí. Estamos juntos aqui, né? Eu estou agradecendo a todos que ajudaram nós no YouTube. Agradecendo a Deus também, primeiramente, né? E a todos que nós que ajudaram aí nós subir, né? Chegar a mil, né? Estou muito feliz por isso. Eu nem esperava que fosse tão rápido. Mas graças a Deus não tem nem um ano. E a gente estamos aí nessa luta que Deus já abençoe a cada um de nós, que é esse povo, né? Muita gente mesmo que ajudou a gente aqui, nós aqui nesse canal. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que continua sempre junto conosco aqui. Nós também vamos ajudar também vocês, que nós puder aí. É tom do YouTube, do canal da Aline, do Elcio, da Dora, entendeu? Nós estamos juntos, nós somos uma família. E eu agradeço muito a Deus por isso. Obrigada. Amém. 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 Amém.